Quem abriu a poupança digital da Caixa para receber o auxílio emergencial e o saque emergencial do FGTS vai poder utilizar a conta de forma permanente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei que regulamenta a conta de poupança social digital. Agora qualquer pessoa passa a ter acesso ao sistema bancário sem custo. A conta de poupança social digital permite que as pessoas possam receber benefícios sociais e previdenciários sem pagar qualquer tarifa de manutenção. O titular ainda pode fazer três transferências eletrônicas por mês sem custos, além de utilizar a conta para pagar boletos bancários. O limite de movimentação é de até R$ 5 mil por mês. Isso reforça a digitalização, a bancarização e o fato do Brasil, da Caixa Econômica, olhar em especial para aqueles mais carentes e mais humildes. A Caixa Econômica Federal é a responsável por operar as contas e vai disponibilizar no site e no aplicativo a ferramenta de consulta para o cidadão que quiser verificar se há alguma conta aberta em seu nome a partir da consulta pelo CPF. Além da possibilidade de movimentar a conta de graça, os titulares poderão receber outros benefícios, como abono salarial e saque do FGTS, além de benefícios estaduais e municipais. 35 milhões de brasileiros serão beneficiados após o auxílio emergencial. Ou seja, além do auxílio emergencial, nós continuaremos a pagar todos os brasileiros que recebam qualquer benefício via digital e de graça.